A FOOPOWER invadiu hoje o Encontro Brasileiro de Autos Antigos. Como o próprio nome diz, cheio de carro de outras décadas, de décadas passadas. Está lotado de Ford Mustang aqui. Mas será que a galera vai curtir o Ford Mustang 2018? É isso que a gente vai descobrir. Vamos lá! Eu vou tirar a foto da FOOPOWER. Só tudo que ela da Ford, a vida inteira. Tem Mustang, ele é edição de 45 anos da Mustang, é um 2009. Tô com a Ford desde 10 anos de idade, desde que ela ganhou o Le Mans em 66. Ele é muito bonito, a cor dele ficou muito boa. As rodas são espetaculares, eu gostei bastante da roda. Teve algum V8? Não, meu primeiro V8 vai ser esse aqui. O motor ali em cima, é um 5.0, isso tem que considerar. Vai comprar um desse? Provavelmente. Vamos ligar para o senhor conhecer. Vamos ver. Aí é que tem o botão do Mustang, o botão do cavalinho. Aí tem o modo de escapamento, ali no painel apareceu. Aí tá lá, silencioso. Silencioso normal, esportivo e pista. Vou passar para o esportivo agora. Ó, o barulho é bom. Gostou do ronco? Gostei, gostei do ronco. Ele tem uma... Ele mostra que veio. Você gosta do Mustang porque ele é bonito? Porque ele tem um motorzão V8? O que você gosta mais? Porque ele faz barulho. Porque ele faz barulho, é? Aí ele dá aquela balançadinha, o barulho dele também é uma coisa que eu gosto bastante. Ele tem um câmbio automático de 10 marjas, 466 cavalos. Bloqueio de linha que é o Line Lock. Você trava as rodas dianteira e você faz um burnout. Sabe aquecer os pneus? Você consegue fazer? É. Você programa das 10 da noite às 8 da manhã ele fica no modo silencioso. Certinha. 8 e 1 ele vira... Vira um monstro. Vira um monstro. Dá uma acelerada no silencioso. Pode acelerar. Agora eu vou colocar no normal. Tá. Pode acelerar. Já mudou. Ah... Eu gosto mais assim. Não me escutei. Vou ter que comprar um novo. Vai estudar e trabalhar. Esse modelo novo está fantástico mesmo. Vai vender pra caramba esse carro. É. Agreea. É. Sabe? Transcrição e Legendas Pedro Negri